E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera estou com meu tempesta, estou com o bigodão e hoje eu vou ganhar esse corridão, hum granola galera vamos que vamos com essa rima bosta começar aqui a fazer uma corridinha black green ou seja preto e verde e quem é malandrão já detona aqui embaixo ó aquele laicão boladão pesadão e pisa filhão vamos que vamos gente se é louco tizão uma corrida do maicão não 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 no março ô sujão ô sujão ô sujão não tem que ser limpão boa chumps galera 10 pessoas jogando deixa eu ver isso certinho ó 10 pessoas jogando e é uma corrida do maicão rapaze vocês sabem que as corridas do maicão são muito top oba adeus eu não sei o que o maluco tava fazendo ali fi será que ele queria me rodar gente eu acho que ele até queria me rodar mas não hoje gente corrida do maicão vai ser um meio flip no a ride mais ou menos isso beleza galera eu não não tenho assim uma definição do que a gente vai fazer eu só sei que eu já estou vendo até um monstro lá em cima gente ó nice mano as corridas dele são muito bem feitas então vamos omitar vamos detonar nossa um cone gigante calma cone gigante nossa tanto de fumaça caraca velho em cima do tubo cê é louco tiozão meu deus do céu flipa limpão flipa 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 passou nossa gente consegui passar certinho cê é louco cachoeira cê é louco tiozão o maluco já foi pra cova nossa que sensacional tem até um slide galera olha o slide e nossa galera eu me dei nossa velho olha isso gente pneu é uma ride no velho uma ride em volta do ride tem um monte de pneu vocês conseguiram ver ali ó quando eu olhei pra trás que sensacional e gente não é por nada não mas dá uma espiadinha aqui ó ali embaixo só de quebra só de quebra estou em first lex espero que vocês gostem bastante galera porque hoje eu vim pra detonar hoje eu vim pra mitar nice velho vocês viram que top que era essa corrida aqui velho muito top aquela sequência flip velho ali tem até um espiral velho meio um ride invertido todo verde e preto velho pretinho e verdinho nice ah não velho shit merda 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 passei 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 eu não posso vacilar galera eu tenho que imitar enfim nossa eu gosto muito do tempesta velho gostei muito dele porque ele é super estável você sabe que sempre eu tinha muito problema com estabilidade eu rodava muito galera show nossa meu essa partezinha aqui eu achei good hein olha isso nossa meu que tenso que tenso nossa tenho muita sensação que eu vou cair velho madre mia entra no tubo agora a gente já parte ó é uma rampa em cima do tubo calma calma isso não vai cair não filho não vai cair não nossa gente quase que eu caí tiozão cê é louco cachoeira pisa filhão primeiro vamos pra cá olha essa parte aqui gente que zica na boa uma ride nos pneuzinhos ó cê é louco tiozão nossa galera já fiz a primeira volta na primeira colocação a segunda volta eu também vou fazer em first calma filhão calma 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 leque 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 ali eu tinha que dar uma desacelerada um pouquinho boa gente eu tô exatamente 11 segundos na frente do segundo colocado só que qualquer errinho gente é fatal nossa velho eu fico muito tenso não sei vocês assistindo mas eu acredito que também eu pelo menos sempre fico tenso até eu assistindo meus próprios é meus próprios vídeos quando eu tô tipo em first o tempo todo e a gente tá na última volta cê é louco tiozão quanta o tempo quanta o tempo o maluco não pode me passar nossa boa limpão tá jogando nossa perdi o checkpoint que merda gente meu isso que é mano eu não vou falar nada não gente eu não sei como que eu fui perder esse checkpoint sendo que eu tava ligado na corrida shit velho ele precisa errar gente ele precisa errar galera nossa meu poste me pegou meu maldito poste erra aí meu filho pelo amor de deus ele errou gente ele conseguiu errar ele é o bichão eu tô falando ninguém consegue chegar todo mundo que fica na primeira posição fica balançado não é mesmo gente por que que isso acontece só comigo chumps não consegue né moisés não consegue né moisés eu acho que eu não consigo não moisés ah que merda velho nossa gente eu vou chorar velho na boa não consegue não consegue não moisés boa nossa velho e o primeiro colocado também errou naquela parte só que aí eu também errei não consegue né moisés não consigo não nossa olha isso ó ó aí eu erro aqui velho olha olha só que merda gente olha que merda velho o melhor sabe o que eu tenho que fazer ó subir aqui pegar o impulso boa nossa eu amo aquele maluco velho eu amo aquele maluco que me empurrou velho graças a ele que eu consegui passar e vou chegar no pódio ainda madre mia por isso que eu não gosto de ficar o tempo todo na primeira colocação galera porque é aquela tensão velho que você sabe que qualquer errinho é fatal é verdade filhão é verdade eu ia sambar mas acho que eu não vou sambar nossa quase que ele me passa madre mia nós galera tamo junto eu fiquei um pouco chateado mas galera mais ou menos faz parte do jogo não é mesmo gente nem sempre o jogo funciona como a gente quer gente eu tava duas voltas liderando velho o tempo todo eu me senti o rubinho gente me senti o rubinho nessa corrida madre mia mas gente gostei bastante essa corridinha foi ó pica neguinho pelo menos eu mitei galera em duas voltas com o tempesta eu mostrei ali pra galera que mesmo com o tempesta velho eu consigo mitar eu consigo detonar nós então quem gostou do vídeo detona aqui embaixo também ó o joinha boladão beleza que é nós também o favorito o vídeo e se inscreva aqui no canal galera para clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho inscreva-se e não perca nenhum vídeo certo um abração do mano lipão até a próxima e fui